Bom dia, bom dia para você, bom dia para sua família, sejam bem-vindos aqui na Rede Vida, a gente começa agora a Palavra do Cardeal, é o nosso encontro com o Dom Odilo, aliás o encontro da sua família com o Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia. Bom dia, Padre Juarez e bom domingo para você. Muito obrigado para o senhor também, Dom Odilo. Também para vocês que nos acompanham nesse nosso encontro semanal aqui na Rede Vida, quero chamar sobretudo os padres que nos acompanham, a gente sabe que muitos padres nos acompanham logo cedo e assim também se preparam para depois celebrar a missa. A gente teve aquele encontro dos padres aqui do clero, um monte de padre falou comigo aqui e toda manhã assiste o programa. Falei, é muito bom isso. Bom. Muito bom. Dom Odilo, a gente está vivendo hoje o terceiro domingo da quaresma, terceiro domingo da quaresma e vamos caminhando já para, fazendo esse nosso caminho quaresmal. O evangelho hoje é um evangelho lindo, é uma liturgia batismal, toda uma catequese batismal. João capítulo 4, versículo 5 a 42, uma fonte de água que jorra para a vida eterna, aquele encontro bonito. A Bíblia é recheada de encontros, né? E esse encontro muito bonito de Jesus com a Samaritana, né? É. Sobretudo o evangelho de São João, ele é marcado por longos relatos de encontros. Encontros, é verdade. Jesus com Nicodemus, depois Jesus com a Samaritana e assim por diante, né? Vários desses encontros que são desenvolvidos como longas catequeses, né? E é claro que São João com isso nos quer claramente também passar a sua catequese, né? Este texto que nos é apresentado no terceiro domingo da quaresma, em poucas palavras, nos traz Jesus como a fonte da água viva, né? A Samaritana vai ao poço, os outros vão ao poço, vão pegar água do poço e sempre de novo voltam ao poço. E Jesus diz, olha, tem um outro poço e tem uma outra água. Quem vai a esse poço não precisa voltar mais e não vai ter mais sede. Como assim? Onde está esse poço? Onde está essa água? E Jesus diz, está aqui. Eu sou a fonte. Eu sou o poço da água viva. Quem chega a mim não terá mais sede, não terá mais fome, vai dizer em outro lugar, quando é o encontro sobre o pão da vida, né? Isso. Depois da multiplicação dos pães. Pois bem, Jesus, aquele que vem para matar toda a sede, sede de Deus, sede de verdade, sede de vida, sede de vida eterna, enfim, sede de verdade, é com Jesus. A água usada, portanto, como símbolo. O poço como símbolo, embora estejam junto do poço, né? Mas Jesus passa do poço real, da água real, para o seu significado simbólico na conversa. É, é verdade. Portanto, é uma belíssima catequese, justamente, sobre Jesus, aquele que nos pode ajudar a matar toda a fome e toda a sede, né? Você vê que, por exemplo, a samaritana percebe isso, quando ela vai correndo para falar, olha, vem cá ver, eu encontrei um que me disse tudo o que eu fiz, né? Quer dizer, a sede de verdade, né? Ela percebeu em Jesus aquele que é a verdade, que diz a verdade, e ela logo, se não será ele o Messias, e todo mundo vai correndo para ver, né? E ela atrai para Jesus também todo mundo que tem sede, sede, isto é, sede de Deus, em outras palavras. Então, no caminho da quaresma, este evangelho nos é apresentado, justamente, para que nós, hoje, né? Nos conscientizemos, tomemos consciência, afinal, o que nós estamos buscando na vida, né? Nós estamos buscando coisas, né? Que nos matam o momento da nossa sede, né? Depois a gente tem que voltar. Depois tem que ter a sede de novo, né? É claro que a gente tem que comer cada dia, tem que tomar água cada dia, tem que... Não tem problema que a gente também procure as pequenas, né? As bonitas diversões de cada dia, fazem parte da vida. Porém, a vida tem mais sentido, não é só isto. Não é só isso. Atrás das pequenas sedes está a grande sede. Atrás das pequenas fomes de alegria, de gozo, de diversão, está a grande vontade de plenitude, de felicidade completa. E aí, Jesus é o poço, Jesus é a água. As coisas no mundo não satisfazem completamente. A única coisa que me satisfaz é essa presença de Jesus na vida, né? Exatamente, o encontro com Ele, o estar com Ele, porque Ele pode satisfazer plenamente a nossa vida. Tudo, né? E é interessante, é uma fonte que jorra para a vida eterna, ou seja, é uma fonte que é inesgotável, inexaurível. Ela está jorrando, está jorrando. Interessante que a palavra de Deus fala lá em Gênesis que o paraíso tinha rios míticos, né? Que jorravam também e nunca... Exatamente, a água, né? A água que jorra, a fonte. É sempre imagem, justamente, da vida de Deus, né? Que se expande no mundo, a vida de Deus que traz alegria, enfim, a vida de Deus que nós buscamos, que mata a nossa sede. E por que não ligamos isso à campanha da fraternidade? É verdade, é verdade. Fraternidade e vida. Sim, a vida agora, a vida nossa, a vida das pessoas, a vida da natureza. Mas ainda mais, um aspecto da campanha da fraternidade também é esse, de a gente apresentar a vida em plenitude e ajudar as pessoas a buscar esta vida em plenitude, né? A buscar a vida em plenitude, também isso é fraternidade e um sinal de grande amor. Acho que era o Papa São João Paulo II que dizia que se nós, por exemplo, ajudamos o pobre, damos roupa, damos pão, calçado, damos casa, ótimo. Tudo isso precisamos fazer. Mas se nós não lhe dermos, Deus, ainda teremos dado muito pouco. É dizer, de fato, também, o cuidado da vida inclui isso, que as pessoas não deixem de buscar a vida plena. E vida plena significa a vida vivida na sua inteireza, integralidade, ou seja, do começo até o final. Isso é a campanha da fraternidade. Também, sim. A vida neste mundo também é respeitada do começo ao fim. Por isso, na campanha da fraternidade deste ano, tem duas preocupações de pontas, desde a ponta da vida, o início da vida e o final da vida. Então, a questão do aborto, por exemplo, é um atentado, sempre um atentado à vida. É um ser humano vivo que deve ser respeitado desde o primeiro instante da sua vida, da sua existência. E a campanha toca nesse ponto. A igreja não relaxa esse ponto. Não pode relaxar. A vida é dom de Deus. A vida é intocável. Nós não podemos ser senhores da vida de ninguém. Mas também no final da vida, porque mais e mais está entrando a conversa sobre a eutanásia. Portugal aprovou a eutanásia. Portugal, não sei se o presidente sancionou, mas então lá o parlamento aprovou a eutanásia em certas condições. O que é a eutanásia? É intervir para pôr fim à vida. É intervir positivamente para colocar fim à vida. Ora, não cabe a nós. Mas isso sempre mais está nos debates. E vários países aprovaram certas formas de eutanásia. E nós, aqui no Brasil, devemos tomar consciência da mesma forma. Nós não podemos nos dar o direito de pôr fim à vida de ninguém. Bom dia, a gente está terminando, mas essa semana a gente vai celebrar um homem silencioso, mas de uma presença maravilhosa em toda a história da salvação. Você está falando de São José? São José. São José. Um homem de poucas palavras, mas de muita atitude. É verdade. Um homem bom, um homem justo, e que fez o que tinha que fazer. Fez a coisa certa. São José, e também, neste dia de São José, é aniversário do início do pontificado do Papo Francisco. Foi bem no dia de São José. Pois é, olhando para São José, a gente vê exatamente a expressão da campanha da fraternidade. São José, cuidador. São José, patrono da igreja. Patrono é o cuidador. Então, cuidador da Sagrada Família, cuidador da vida. São José é alguém que levou a sério o dom da vida e o dom que lhe foi feito também, de cuidar da vida da Sagrada Família, Jesus e Maria. E um homem que se entrega na fé, né? Ou seja, ele se entrega calmamente e serenamente na fé. Exatamente, né? Na serenidade, não sem sofrimento. Sim. Não sem dúvidas. São José era um homem como nós, né? Teve as suas dúvidas, seus sofrimentos, mas viveu serenamente, fielmente a sua fé. Que Deus abençoe vocês, uma boa semana e viva São José, que seja uma festa bonita pelo Brasil afora. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desço sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.